Em um período de crise em que muitos empreendedores estão fechando as portas, esta empresa de tecnologia precisou investir. Abriu 12 vagas de emprego e até contratou uma firma especializada em recrutamento para ajudar no processo de seleção dos candidatos. É que o ramo de atuação está em crescimento. No começo dessa pandemia, a gente teve muita procura de escola, acho que é muito óbvio o motivo, que tiveram que se preparar para poder, as aulas online, principalmente as escolas particulares. E a gente teve muita procura de empresas que são do terceiro setor. A gente teve também procura de empresas voltadas para o mercado de comércio, que elas tiveram também que desenvolver novas alternativas para chegar até os seus clientes. A maior procura por profissionais dessa área também está ligada à popularização do home office. Com muitos funcionários trabalhando remotamente, as empresas tiveram que melhorar a estrutura de tecnologia e a reforçar a segurança de dados. Porque a questão do home office, ela traz um risco para o negócio que as empresas até então não tinham. A informação dela estava dentro do muro dela, estava ali dentro das próprias paredes. Agora isso está circulando por aí, cada um levou sua máquina para casa. Então o perfil de acesso aos dados pelos funcionários da empresa mudou. E tem um outro agravante que é a lei geral de proteção de dados, que está entrando em vigor por agora. A pandemia transformou a forma com que as pessoas fazem compras, consultas médicas, reuniões de trabalho. Tudo passou a ser online. Para continuar funcionando, muitos negócios precisaram ingressar no meio digital. Seja na lista de suporte ou criador de software, quem atua na área de TI está sendo altamente requisitado. E se antes já existia uma carência por profissionais da área, a maior procura ampliou o problema de falta de mão de obra qualificada. O Brasil tem um problema endêmico de qualificação de mão de obra. Isso já é amplamente conhecido, discutido e começa lá na base, quando a gente fala de educação, até da educação fundamental, primária. Lembra das 12 vagas oferecidas pela empresa do Lauro? Até agora, só duas foram preenchidas. Acho que a gente soma as duas coisas. É a falta de profissionais qualificados, principalmente em algumas áreas muito específicas, como cibersegurança, por exemplo. A quantidade de profissionais disponíveis no mercado é escassa. A nuvem também é outra vertente em que a gente tem muita dificuldade de encontrar gente qualificada. E soma-se a isso, é esse aquecimento. Então, a gente não só tem dificuldade de trazer novas pessoas para o quadro da empresa, como a gente tem os nossos profissionais sendo assediados o tempo inteiro por concorrentes ou por outras empresas do mercado, inclusive de fora do país. O setor de tecnologia é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo. Segundo dados do Banco Mundial, até 2024 haverá a criação de 420 mil novas vagas na área. No Brasil, hoje o déficit chega a 200 mil vagas, podendo alcançar 620 mil em 2024. Um mercado que deve ser observado por quem está à procura de novas oportunidades neste momento. Desde desenvolvimento de software, para que se desenvolvam aplicativos que sejam capazes de automatizar fluxos de trabalho e tornar cada vez mais possível o trabalho remoto, passando por profissionais mais ligados à infraestrutura, como redes de computadores, banco de dados. Segurança da informação tem ficado muito importante, porque com o aumento da demanda e do uso de sistemas de TI, o número de incidentes de segurança também aumentou bastante e assim por diante. Então, eu acho que o mais importante é que se perceba que várias das mudanças que ocorreram agora com o advento da pandemia não voltarão mais atrás e seguirão dessa forma.